Eu converso com Sônia Romã, psicóloga clínica e do esporte. Sônia, qual é a importância, qual é a função, não seria função a palavra assim, da superstição, né? Porque tem muitos cantores, até o Roberto Carlos tem, né? Roberto Carlos tem toque, né? Tem, sim. Trastorno obsessivo-combustivo. É, assim, mas no caso do esportista, existe... É um mundo de superstição, né? O esporte. Agora, vamos dizer assim, Mônica, a superstição que não faz mal e a superstição que faz mal demais. Então, a superstição que não faz mal é botar uma peça de roupa branca, ou fazer o sinal da cruz ao entrar na quadra. É, ou fazer a dancinha. Ou fazer uma dancinha, é. É, essas superstições, elas não atrapalham em nada. Podem não fazer bem, mas sugestiona a quem acredita, né? Porque você tem que acreditar no feitiço para ele fazer efeito. Agora, existem superstições que são negativas. Então, vamos dizer assim, a primeira bola que eu pegar tem que ser boa. Se eu errar a primeira bola, isso significa que o jogo não será meu. Isso é profecia autorealizável, né? Se eu errar a primeira bola, eu tenho que acertar duas em seguida. Então, isso vai um pouco para as ideias obsessivas. E essas superstições têm muito no esporte. Então, muito jogador entra em quadra muito ansioso na expectativa da primeira bola para cumprir esta crença. que é errada, que é uma superstição errada. E que foi ensinada. Sim. Ou por um técnico, muitas vezes. Ou por um pai, ou por uma pressão que o menino sofre. Então, essas superstições, elas têm que ser tiradas. Aquelas inofensivas, essas podem ficar. É, porque senão, às vezes, a pessoa, em função disso, não faz a parte dela. Sim. Porque ela passa a agir de acordo a profetizar aquilo, né? Sim. É muito complicado isso. E o esporte não é racional, né? Na hora que você entra numa quadra, a cabeça tem que parar. Sim, porque aí você já não dá o gás que você teria que dar, né? É coordenação motora pura, é instintiva, né? É. E você não motiva o resto do time, se for um jogo de equipe, né? Aí você acaba não motivando. É, vai ser um empecilho. É, muito interessante. Por isso que existem as trocas, né? Banco, troca, banco e troca, né? Porque esse aqui está com algum problema, ele vai para o banco. Depois ele volta. A tentativa do banco é essa, né? Agora, o que você achou naquele... Quando o Diego Hipólito foi proibido de participar do Faustão? Ali foi um erro brutal do técnico, né? Vamos explicar para o telespectador. Vamos, explique. O Diego foi no programa do Faustão e para fazer um... Participar de um quadro e na hora que ele estava entrando, ele recebeu do técnico dele uma mensagem de que ele não poderia participar do programa em função da concentração nas Olimpíadas. Porque ele perderia o foco. Perderia o foco. Bom, então vamos pensar assim. 20 dias ou quase um mês antes. Sim. Quer dizer, como é que alguém está preparando um foco 20 dias antes, né? Então, o que significa esse foco, na verdade? Você trabalha, trabalha, treina, 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 treina. Depois, antes da competição, você tem que ter um relax. O que a gente chama do ócio criativo. A informação já está dentro de você. Se você não tiver um descanso, um ócio criativo, essas informações, elas não vão para os seus devidos lugares no seu sistema nervoso, no seu sistema de coordenação. É como se você estivesse oferecendo muito para a máquina. Sim. Então, para o Diego, naquele momento, participar de alguma coisa lúdica seria maravilhoso. Porque o corpo não para de trabalhar mesmo quando você está brincando. Por que um artista, Mônica, às vezes faz lindas canções, quando entra num avião, quando não tem nenhum instrumento, não tem nada, que ele senta na poltrona, o avião sobe e vem uma música na cabeça dele do nada. E ele fala, nossa, eu construí isso ali do nada. Então, criações saem do nada, elas saem no ócio criativo. Sim, sim. Então, o jogador precisa estar muito bem emocionalmente para que essa criatividade se expanda, saia. Então, esse é um erro brutal, grotesco. Agora, meia hora antes do evento, você vai jogar, é óbvio que você já não pode estar no ócio. Claro. Você tem que começar a se aquecer. Então, voltar, trazer um pouco de ansiedade, um pouquinho de estresse para o corpo, sair do ócio. Sim. Porque ali você vai precisar de um sistema nervoso atuante. Agora, na hora que fez, na hora que esse técnico fez, é uma postura totalmente sem informação. É, inclusive isso poderia ter... Eu não sei como é que... Eu não acompanhei como é que o Diego ficou em relação a isso. Simplesmente, ele não foi, aceitou, até porque, imagina, se um atleta desobedece, um técnico nunca desobedece, E se você me permite, não sei se você lembra agora desse episódio da prefeitura, do prédio da Austrália, se não me engano. Foi, da Austrália. Da Austrália. Que estava todo capenga, com o cano estourado, etc. Isso mexe no sistema nervoso do atleta. Claro. Então, e aí vem o prefeito e até a Janete, a prefeita da Olimpíada, dizendo que aquilo era uma coisa muito simples, etc. Naquele momento, até passa. Se fosse um dia antes da competição, você pode acabar com a competência de um atleta, porque você está mexendo no sistema nervoso. Ter problemas em volta, ter um cano estourado, você sai do prumo. Sim. E, Mônica, nós podemos pegar uma vassoura e varrer um chão com um dedo quebrado, uma mão quebrada, porque nós temos vários músculos que atendem a esse movimento. Mas não um atleta na hora de uma competição, né? Isso, um atleta não. Se ele tiver um pólen de coisas que interfiram no desempenho dele, ele às vezes não vai bem. Então, essas são sensibilidades que devem ser previstas. Entendeu? Tem que estar com as coisas das Olimpíadas todas a contento, para que não se roube desempenho. Então, essa história do Diego é isso, né? Uma pena. É uma pena mesmo. Sai do lúdico. Sai do lúdico. Que é necessário. Sai do lúdico, realmente. Agora, como é que você está vendo as Olimpíadas? Como é que você tem acompanhado? Como é que você tem percebido? Eu vejo as equipes, acompanhei desde o começo, eu vejo as equipes chegando e muito sérias no que fazem, né? Muito competentes. E vejo ainda hoje mesmo, abrir a internet e vi lá que o quanto Cuba é deficiente nos seus exercícios e é tudo na raça. Então, tem de tudo aí, né? Tem preparo, tem técnica, tem raça, né? O brasileiro, eu acho que o que nos move, eu acho que o que move a grande maioria daqueles atletas, são as necessidades primárias mesmo que eles têm, né? Você vê na televisão pessoas morando em lugares bem, faltando algumas coisas, né? Aqueles que têm o sonho de oferecer o melhor para a mãe. Então, é sempre assim uma motivação de melhorar de vida, não é? E aí que a gente vai ganhando, né? Só na raça. Só na raça. Só na raça. Olha, e a Sônia está nos ofertando dois livros e você pode ser o sorteado, basta você escrever para o programa, o contato está aparecendo aí na nossa telinha. E o ganhador, nós vamos estar falando no primeiro programa de outubro, primeiro domingo de outubro, vai aparecer o ganhador. Sônia, foi muito legal falar com você, né? Esperando que você volte mais vezes. Obrigada, amor. Muito obrigada. Então, olha, gente, tem bastante tempo para vocês estarem inscrevendo para o programa, o contato está aí na nossa telinha e a Sônia está nos ofertando dois livros. Escreva e nós vamos estar divulgando os ganhadores no primeiro programa de outubro. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center. O seu escritório virtual definitivo.